A Defesa Civil de Aracaju emitiu uma alerta de chuvas moderadas para as próximas 72 horas na capital sergipana. Há uma combinação desse alerta de 72 horas de chuvas moderadas com o alerta de inundação ocasionado pela maré alta. Então iremos monitorar essas áreas de risco. Aqui na região da 13 de julho existe o alagamento provocado pelo transbordamento. A saída de água do canal da Anísio Azevedo pela rede de drenagem urbana para as vias como a Crisio Cruz, Guilhermino Rezende e a região da Praça da Imprensa. Então nessas regiões estaremos com a equipe da SMTT para reordenar o trânsito porque a lâmina de água pode ser um pouco maior e o veículo não consiga transitar nas vias. Nós faremos desvio se for necessário, mas se possível os condutores evitarem essas vias. Quem transita pelas proximidades da Arena Batistão já vivenciou momentos como esse de maré alta. Durante a tarde da segunda, dia 29, a alta da maré provocou alagamentos na região da avenida Crisio Cruz e em outras ruas do bairro 13 de julho. Segundo o major Silvio Prado, equipes da Defesa Civil continuam monitorando as localidades onde existe impacto provocado pela alta da maré. Também lá no loteamento Estrela do Oriente, no Conjunto Bugio, também faremos um monitoramento daquela área porque o Rio do Sal também costuma extravasar e entrar em algumas residências e nas vias daquele loteamento. De acordo com o Centro de Previsão e Estudos Climáticos, às próximas horas poderão ter pancadas de chuvas em todo o litoral de Aracaju. Este meteorologista afirma que é comum neste período as chuvas irregulares. Nós estamos vivendo um momento de instabilidade convectiva muito intensa, típica do início da estação. Então, apesar de nós ter uma previsão de chuvas dentro da sua média climática, mais de anos como este, as chuvas são exatamente como está acontecendo. Elas são localizadas torrenciais, fortes e intensas naquele momento. Então, há uma possibilidade desse sistema atuar pelo menos até 24 horas, retornar com 72 horas de forma mais moderada, certo? Mas sempre com recorrências, intervalos e localizadas, né? Muitas das vezes, se está em um barrio, chove aquela chuva pesada, volumosa, chega no outro barrio, não choveu. O Major Silvio faz alerta para os pescadores. A maré e o mar estão mais revolto nessa época do ano, principalmente porque é maré de março, maré muito grande, e essa é a maior maré do ano de 2021. Então, é recomendado que não faça atividade pesqueira no mar nesses dias de maré alta. A Defesa Civil de Aracaju possui um serviço de alerta por SMS em caso de desastres naturais. Para receber os alertas, é necessário enviar um SMS gratuitamente com o CEP da localidade onde mora para o número 40199.